Esses foram alguns cães que foram vítimas dos petiços contaminados. Eles poderiam hoje estar aqui conosco, brincando, pulando, correndo, alegrando suas famílias e sendo felizes, como todo e qualquer cachorro faz. Mas algo interrompeu essa felicidade. Não vamos nos esquecer do que aconteceu, porque poderia ser o meu cão, poderia ser o teu cão. Minha homenagem a esses peludos que alegravam suas famílias. As suas famílias, meus sentimentos. Com certeza eles estão brilhando no céu nesse momento. Agora eu vou deixar um texto lindo do autor Richard Beebe com você. Reflita. Apenas um cão. De vez em quando escuta essa frase. Para com isso, é apenas um cão. Ou então, mas é muito dinheiro para se gastar com eles. É apenas um cão. Essas pessoas não sabem realmente o que significa ter um cão. Muitos dos meus melhores amigos me foram trazidos por apenas um cão. Muitas horas em minha vida, minha única companhia era apenas um cão. E eu não me senti desprezado por isso. Muitas das minhas tristezas foram amenizadas por apenas um cão. Então, naqueles dias sombrios, o toque gentil de apenas um cão me deu conforto e motivo para seguir. E se você também é daqueles que pensam que ele é apenas um cão, com certeza deve entender bem expressões como apenas um amigo, apenas um nascer do sol, apenas uma promessa. Apenas um cão deu à vida a verdadeira essência da amizade, da confiança, da pura e restrita felicidade. Apenas um cão faz aflorar a compaixão e a paciência que fazem de mim uma pessoa melhor. Por causa de apenas um cão, eu me levanto cedo, faço caminhadas e olho com mais amor para o futuro. Porque para mim e para as pessoas como eu, não se trata de apenas um cão, mas da incorporação de todos os sonhos e esperança do futuro, das lembranças afetuosas do passado, da pura felicidade do momento presente. Apenas um cão faz brotar o que há de bom em mim e dissolve meus pensamentos e as preocupações do meu dia a dia. E eu espero que, algum dia, as pessoas entendam que não é apenas um cão, mas aquilo que me torna mais humano e me permite não ser apenas um homem. Então, da próxima vez que você escutar a frase é apenas um cão, apenas sorria para essas pessoas porque elas apenas não entendem. Então, família, o meu respeito, os meus sentimentos a todos esses cães que vieram a óbito em função dos petiscos que foram contaminados. É importante que a gente não se esqueça do que aconteceu. Cobre das autoridades competentes resoluções que realmente façam justiça a esse caso. Se a gente pensar que compra os petiscos pensando em dar algo seguro para os nossos cães e, de repente, acontece algo tão ruim como foi o caso dos petiscos contaminados, a gente percebe que o perigo mora ao lado. As imagens que você está vendo agora não são de nenhum cachorro que foi vítima, graças a Deus, mas de outros cães que estão alegrando a vida dos seus donos, das suas famílias. Hoje, se eles não tivessem comido aqueles petiscos, eles poderiam estar com as suas famílias alegrando, brincando, pulando, vivendo uma vida feliz de cachorro. Então, a gente espera que isso nunca mais aconteça, que as autoridades tomem providência e a gente possa seguir feliz e alegre com os nossos peludos. Agora, eu te peço, é importante que você compartilhe para que todo mundo veja a real relevância do que aconteceu e isso não se repita mais. Deixa aquele like se você gostou desse vídeo, se você ama teu cão, se você se comoveu com essa história dos petiscos.